Você tá notando uma coisa diferente que ele me era de trabalho? É, cara. Linux Mint voltou aqui pra gente testar por mais 30 dias. Tô usando aqui o Linux Mint 21 codinome Vanessa. Ele tá numa versão ainda em beta, né? Então não é pra ser usado aí como sistema de produção. Mas eu tô me arriscando pra ver o que vai acontecer e pra ajudar o projeto também. Pra relatar bugs aí que vai acontecendo comigo. Até agora, em algumas horas aí de uso, tá? Não aconteceu nenhum tipo de bug. Tá tranquilinho ali o sistema. Tá bom? Cinco horas, duas horas. Na verdade, tô usando desde as duas da tarde, mais ou menos, de hoje. E tá tranquilo. Até agora não vi nada demais. Só a parte aqui de vídeo, de áudio, que eu achei um pouco estranho. Mas eu vou ter que dar uma aprofundada melhor pra ver o que tá acontecendo. Tá bom? Vamos lá. Pra gente saber o porquê dessa experiência de novo. Bom, quarta-feira eu tava dando aula, onde eu tava mostrando o processo de Sharks, XRs, etc. No curso de LPI. E também eu tava mostrando com o LDD pra jogar com o Sharks, pra jogar com o Slack PKG lá no Slackware. Pra fazer instalação de múltiplos pacotes, tá? Do que tava faltando, etc. E eu vi que tava um problema lá de escrita lá e tal, mas eu não dei muita bola. Até falei pros alunos, ah, provavelmente é porque eu tava editando lá o Slack PKG pra modificar. Pra ele trabalhar com downloads em paralelo, né? Inclusive eu até consegui fazer isso. E beleza, ficou por isso. Na quinta-feira eu praticamente não usei o computador, então eu não vi nada demais. Não tive como ver. E na sexta-feira, quando eu fui usar, né? Liguei de manhã cedinho o computador e tal. Eu vi que o sistema não tava dando muita liga, velho. Clicava uma coisa e não abria. Falei, mas o que que tá acontecendo, né? Não modifiquei nada demais. E aí que eu fui ver, né? Depois de uma pesquisa, etc. Eu fui ver que o meu SSD, ele tava em somente leitura. Quando o SSD, ele entra em somente leitura, tá? Ele basicamente, ele tá morrendo. Então ele já trava ali pra você fazer uma cópia dos arquivos, etc. Se você tiver sorte, né? Ele vai travar. Não somente leitura. Você faz a cópia e fica tudo certo. E aí, beleza. Eu descartei esse SSD, tá? O meu HD também começou a dar bad block ali pra ajudar. Não sei por que diabos isso. Parece uma mandiga velha. E eu fui lá simplesmente e comprei ontem um outro SSD, tá? Então eu comprei esse aqui, ó. Deixa eu botar outra tela aqui. Aí, ó. Warrior by Multilaser. É, eu sei que Multilaser não é, é claro. Tem que ver, né? Não tive muita experiência com Multilaser. Mas disseram aqui que esse Warrior aqui é um produto melhor aí da Multilaser. Então a gente tinha alguns caras lá de SSD. Eu tinha Sandisk, Kingston, Crucial. Crucial e eu já tive esses caras aí. Eu sei que são marcas boas, ó. Crucial e Sandisk. E também tive um Lexar que o Vinicius doou pra mim. E eu falei, fiquei em dúvida. Esse aqui era R$20,00 mais barato, etc. Falei, pô, eu vou usar. Vou levar pra testar ele, né? A marca pra ver se é realmente boa. E daqui uns meses eu posso relatar o uso dele. Se é bom ou realmente não é, né? Então eu adquiri ele aí pra ver. O preço tá um pouco salgado, R$300,00. E o Sandisk R$320,00. Mas fiquei ainda, acabei optando por esse Warrior aí pra ver o funcionamento dele. Se vai dar bom ou vai dar ruim, tal. E aí a gente vai começar um curso também de LFS. E eu sempre gosto de estar no Slack pra fazer isso. E eu resolvi testar nesse meio tempo. Que vai começar dia 22, se eu não me engano. Então eu resolvi testar nesse meio tempo aí. Dia 28, eu acho. Testar, fazer um teste ali. Pra... De 30 dias no Linux Mint, né? Com esse SSD aqui pra ver. Tá bom? Então a gente vai relatar. Eu resolvi pegar a beta aqui realmente pra fazer testes aí. E eu vi que eles estão dando uma acelerada aí, né? Nessa versão, tal. Modificar algumas coisas no Bluetooth. Do Blue Man pro Blueberry. O que que mais tem aqui? Tá, eu não me engano isso aqui não... Nem abro, uso mais esse terminal, né? Esse é um Stick Note. Estava dando uma olhada. Agora consegue duplicar. E no modo automático... Tô com o grip de volta. Então tive que pausar aqui porque tá complicado. No modo automático as cores vão ser sempre diferentes, né? Vai tentar ser mais randômica, etc. Pra não bater, tipo... Ah, criei lá uma nota, ficou amarela a outra também. Então fica meio randômico. Pelo que eu tava dando uma olhada aqui, tá? Ação de processos de monitores, etc. Cinnamon aqui. Essa aqui é a parte interessante. Que é o ambiente que eu tô usando, inclusive, tá? Ambiente gráfico ali. Agora tá o Muffin, tá? Que é o gerenciador de janela, né? Ele tá usando o Mutter 3.36, tá bom? Então provavelmente tá com melhoria. E eu vi que tá um pouco mais rápido, realmente. Então tem melhorias nessa parte, assim, né? Estão realmente aí melhorando o Linux Mint. Então vamos testar pra ver o que vai rolar, né, galera? Vamos testar. E eu não sei até hoje porque o Linux Mint não é uma distribuição tão utilizável. É mais utilizada, assim, porque... Sei lá, velho. Também não sei porque ela é uma distribuição legal. Apesar que você base Ubuntu e Ubuntu base Debian, né? Mas é uma distribuição legal, assim, pra utilizar, tá? Ela é bem completinha, assim, tudo que... De aplicativos que eu uso... Tudo não, poucos aplicativos que eu uso, mas os poucos que eu uso... Já tava tudo presente ali no repositório. Não tive nenhum problema, assim, né? E tudo funcionando tranquilo, tá? Então não vejo por que não utilizar. Sem falar que o Cinnamon é um ambiente bem rápido, né? Um ambientezinho rápido ali pra gente utilizar. E é bonitinho e tal, pra quem vem lá no Windows. Tá bem servido aqui no nosso amigo Cinnamon, tá? Então, um ambiente bonito, rápido. Legal. Tem alguns wallpapers aqui diferentes também, que eu queria mostrar pra vocês. Não sei que a galera gosta. Pessoal, Vanessa. Tem umas coisas meio estranhas, hein? Tipo, esse blue lines aqui, nada a ver, né? Esse aqui eu achei bonito. Bom, enfim. Vamos testar. E era só pra deixar vocês aí a parte... Do esquema aí, tá? O que tá acontecendo, etc. Beleza, galera? Não esquece meus cursos, legjob.com.br Relatos estão por vir. Se você quer ver alguma coisa no Linux 20 fazendo, ou como fazer, bota aí no comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Abração e fui! Tchau!